Existem três fatos, três formas nas quais as empresas, as pessoas jurídicas podem perceber o ingresso de recursos no seu caixa, nos seus bancos. Vamos a elas. Primeira forma, tradicional. Quando a empresa emite notas fiscais de vendas de mercadorias ou vendas de serviços, e claro, em decorrência deste fato da venda de mercadorias ou serviços, haverá o ingresso de recursos do seu caixa, nos seus bancos, da maneira, de qual maneira? Sendo uma venda à vista ou a prazo, haverá o ingresso de recursos no seu caixa. Segundo formato, o administrador da empresa percebe um momento no fluxo de caixa, na qual haverá um déficit, menos entradas do que saídas de recursos, isso proporcionará, exigirá deste administrador, a ida até o mercado financeiro para captar recursos pela via dos empréstimos bancários, não é? Haverá um contrato de empréstimo do banco com você, com a sua empresa, e haverá o ingresso. Claro, esse contrato ensejará o valor do capital, o prazo e a taxa de juros embutida na operação. Terceiro caso, a empresa, ao perceber, o administrador, ao perceber o déficit no fluxo de caixa, não optará pela segunda opção, ir ao mercado financeiro para captar um empréstimo bancário. O próprio sócio colocará, fará um aporte de recursos no caixa da empresa. É uma operação que, dentro da contabilidade, intitulamos como AFAC, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Então, o sócio coloca este recurso no caixa da empresa e haverá o trânsito da alteração do contrato social na junta comercial. Quando o contrato retornar, essa conta contábil chamada AFAC, este valor resultante do aporte de recursos, subirá para a conta definitiva do capital social da empresa, que será, portanto, aumentado face a este recurso, face a esta situação. Agora, existe também uma situação na qual o sócio faz a entrega de recursos, de recursos, mas não em caráter derradeiro, definitivo, como na versão anterior. Não é um aporte de capital. O sócio fará um empréstimo para a empresa, empréstimo de recursos. São situações distintas. Caráter definitivo é aumento de capital. Ou empréstimo, mas para esta situação, a última. Ou empréstimo, haverá a empresa formalizar um instrumento jurídico, de mútuo ou um contrato de mútuo previsto no Código Civil, na qual também serão estipulados qual é o valor emprestado do sócio para a empresa, qual é o júri, qual é o prazo desta operação de empréstimo. Com relação ao contrato de mútuo, muito cuidado, recomendo que você converse com o seu contador, com o seu advogado, no sentido de que, ao optar por esta opção, contrato de mútuo ou de empréstimo do sócio para a empresa, deverá haver a incidência de dois tributos, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e possivelmente também, nesta operação, o Imposto de Renda. Fique atento. Foi um grande prazer falar com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.